Oi gente, não tem espaço pra me botar meu braço, eu jogo lá pra cima Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje É um vídeo de que? De que? De que? Ah ah, vlog, né? E aí vamos lá Estou eu aqui no canto diferente, como vocês podem ver, estou no carro E estamos hoje solteiros, só eu e o Rubinho Dá oi amor Oi Que falso Meu gente, estamos indo no shopping É, agora já tá abrindo aqui, né? O shopping, eu acho que em muitas cidades já devem ter acabado isso, né amor? O locking down Locking down Enfim Aí a gente, só que tá fechando cedo, né? Tá fechando 6 horas, né? O shopping Enfim, não sei, eu sei que a gente tá indo agora É, umas 3 e pouco da tarde Estamos saindo muito tarde, inclusive Porque eu queria ter saído pelo menos umas 2 horas 1 e meia da tarde, depois que acabou o almoço Porém, Rubinho e Maciel Sempre demora Acordamos tarde hoje E também, meridamos tarde, almoçamos tarde, tudo aconteceu tudo tarde, né? E aí desculhambou tudo Só que, graças a Deus as crianças ficaram lá dormindo A minha mãe ficou lá com elas Porque eu estou querendo comprar umas roupas Porém, não dá pra escolher nada com as crianças A gente não tem como comprar nada com criança Porque é muito complicado A gente não consegue ver não Não dá, não dá, não dá E aí, meu povo É... Já vou pedindo pra vocês agora No comecinho do vídeo Tirando um pouco do foco Se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando sua curtida logo agora no começo Se inscreve aqui no meu canal Se tu não for inscrito ainda E segue a gente lá no Instagram Que é arroba Eu quero ir um ACO com 2L Todos os dias eu estou postando alguma coisa por lá em tempo real Certo? Enfim A gente está indo no shopping Eu quero comprar... Estou indo no shopping pra comprar somente uma roupa pra mim De musculação Estou querendo voltar a fazer exercícios E eu estou sem nenhuma roupa Eu tenho top de academia Porém, eu não tenho nada de short Não tenho blusa E eu quero muito voltar a me exercitar Eu tinha até comentado com vocês lá no Instagram Sobre isso Que eu quero muito voltar a me exercitar Entrei lá na pizzaria Eu consegui, mesmo comendo pizza todo santo dia Perder uns 3kg Estava com 79 Não saia desse 79 E agora eu estou com 76 Só que sim Eu preciso de verdade Começar a me exercitar E me alimentar melhor, gente Porque eu... Eu estou assim já me estressando Com as minhas roupas Não cabendo em mim Até que agora deu uma melhorada Depois que eu perdi esse esquilinho Você pensa que não Mas você dá uma enxugadazinha Porém, é algo que me incomoda Não se você gosta do seu corpo Não se você gosta do seu corpo Esse é o importante, né? Se você se sente bem com o seu corpo Eu não estou me sentindo bem Eu teve uma época Quando eu conheci o Rubinho Inclusive Eu estava pesando Uns 60kg, né? Gente, a gente era muito magro Gente, a gente era muito magro Tanto eu quanto o Rubem O Rubem é de natureza, né? Ele tem a sorte de comer de tudo E não engordar Porém, olha até que Quem acompanha a gente desde antes Ele deu uma boa engordada Porque antes ele não saia Daquele peso E assim Foi eu do mesmo jeito, né? Eu estava muito magra Porém, para mim emagrecer É um sacrifício de Jesus Meu Deus do céu Eu tenho que fechar a minha boca assim E fazer muito exercício Porque o meu metabolismo Ele é muito, muito lento É surreal E aí Eu não sei como é que eu vou fazer Porque com as crianças É bem complicado Porém, eu sei que se eu quiser Eu vou conseguir Porque todo mundo consegue Porque eu não vou conseguir Ai, esse negócio está feio É, enfim Estou querendo comprar Roupazinha de academia Eu vou comprar pouquinha, gente Porque também as condições não dá, né? Quem é mãe sabe E aí eu quero comprar Pelo menos assim Os dois shorts Duas blusas Que aí eu vou lavando, sabe? Eu uso e vou lavando Aí aos poucos eu vou comprando E o Rubem está pagando para mim Um plano que eu comprei Para fazer exercício em casa Porém Já faz uns cinco meses, né? Amor, que tu está pagando E eu não estou fazendo E aí eu não sei Se eu vou conseguir logo Para uma academia Eu acho que não Mas Eu quero pelo menos Começar em casa mesmo, né? Me esforçar Para eu poder começar em casa E Usufruir desse negócio Desse pacote que eu estou pagando Porque, meu Deus do céu Já era para mim ter começado Faz tempo e eu não consigo É só exercício de No máximo 30 minutos, meu povo Não é possível que eu não consiga 30 minutos para fazer Um negócio desse É só Comprometimento Eu preciso me comprometer E é isso que eu quero Então, para mim poder Focar Eu vou comprar essas roupas Para me criar vergonha na cara E eu não tenho mais desculpa Antes eu falava para o Rubinho Eu queria um relógio Para eu poder começar Para ver meu As cores do batimento Não sei o que Não, não, não O Rubinho me deu de presente Esse relógio Aí comecei a apagar Esse negócio também Sempre eu estou dando uma desculpa Nunca começo Agora é a roupa, né? Então agora eu vou ter a roupa Estou com um pacote De exercício E tenho um relógio Para que esse relógio Não tinha necessidade Porque antes eu começava Eu fazia sem precisar dele Porém eu inventei isso Ele me deu E eu não comecei Mas enfim Desculpas que a gente Sempre inventa para nós, né? O sol agora está pegando A gente está quase chegando Agora aqui no shopping E aí Eu mostro para vocês Como vai ser minha escolha Como é que vai ser O bafafá todo E É incrível, gente Eu Já comecei uma dieta Inclusive Uma reeducação alimentar Na verdade Perdi muito peso Porém eu não Consigo encontrar Essa coragem que eu tive Esse foco E para mim Está sendo muito difícil Todo dia eu estou comendo pizza E eu tenho que parar com isso O meu cabelo está caindo muito E eu sei que a alimentação Tem muito a ver Com essa parte, né? E sem falar Que eu ainda amamento a Melina Então eu preciso Começar a cuidar Do meu corpo também Porque a gente pensa Que está tudo bem Mas tem uma hora Que a conta chega, né? Enfim Vamos lá, né? Vamos ver O que é que vai dar Lógico que eu vou filmando E mostrando tudo aqui Para vocês Me conta aí nos comentários Se vocês também têm dificuldade Para fazer uma reeducação alimentar E fazer exercício Como é que vocês fazem Para poder ter foco Por favor Vamos ajudar E aí estamos chegando Aqui agora Eu vou Estou indo No de sempre, né? Shopping Parangaba Já é bem ali, ó É bem pertinho Aqui de casa, gente Aqui tem uma faculdade Posto de gasolina E está com bastante carro Vamos ver lá no shopping Mara que não esteja lotado Quando o Rubinho achou que é uma vaga Eu trouxe uma roupa Do Henri Para ver se eu consigo trocar Eu acho que não Porque como entrou a pandemia Passou muito tempo Eu não consegui trocar logo, né? Mas enfim Um pijaminha, gente Olha Tão bonitinho Que eu comprei na São Michel Porém Ficou curto na criança E eu não vim trocar logo Mas eu vou tentar, né? Se não der certo trocar Estou aqui com a nota Estou aqui com a nota Se não der certo trocar Eu vou mandar cortar Para fazer a blusa Porque dá nele Porém Fica Curto nas pernas Por isso que não deu certo Ah, chamou a vaga Show Pior parte É Esse negócio de máscara Olha o teu celular Fica a azuleira toda De abanjo Ai meu Deus do céu Vai comprar? Minha gente Tá lotado Pensei que não ia estar tão cheio Mas só ali, ó Assim Razoavelmente, né? Tá razoável Porque também tá Esse horário, né? Tá razoavelmente, né? Tchau Tchau Ah, agora vamos pra casa Quer dizer Eu acho que vou ficar direto Na pizzaria Porque já tá muito tarde Tá? Do que demora demais Chegamos de dia Já está escurecendo Ai, ai Eu sou osso O Bim me deixou aqui Na pizzaria, gente Porque Mandou pra mim em casa Agora eu tô que trabalhar Já tá na hora de trabalhar Mas aí depois Eu mostro pra vocês As minhas comprinhas E agora Não vai ter mais desculpa, né? Tô ansiosa Dia seguinte, minha gente E eu acabei não mostrando pra vocês As minhas comprinhas de ontem Porque Fui pra pizzaria Como vocês viram E cheguei muito tarde Então acabei não mostrando pra vocês Porque eu fui cuidar Nas crianças, né? Inclusive Agora estou aqui com elas Henrique Cadu aí? Aqui Essa princesa aqui Fazendo esse barulho todo É a Belinda E aí eu vou mostrar pra vocês Rapidinho Minhas compras Pra poder finalizar esse vídeo E eu já estou Tipo assim Meu Deus do céu Agora eu tenho que criar coragem E hoje era pra mim Eu pensei que eu ia começar hoje Mas acabei não começando hoje Botei o celular pra despertar Oito horas Oito e meia Quando eu fui ver Eu tava conseguindo acordar Assim pela força mesmo Nove e meia Ai meu Deus do céu Mas eu sei que vai dar certo E vocês irão me ajudar Eu tenho certeza Eu ajudo vocês Vocês me ajudam E a gente Vamos Vai junto nessa, né? Enfim Vamos pro que mais importa Que é as compras, tá? Comprei umas coisinhas Pras crianças Deu certo Fazer a troca Do pijama do Henri Tu vai deixar eu gravar, não? Deu certo as compras Ou, a troca do pijama do Henri E eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas Começar pelas coisas da Centauro, tá, gente? Eu não ia comprar essa lancheirinha térmica Mas tava lá no caixa E pelo amor de Deus Eu me apaixonei, assim, do nível Ela é toda térmica Aí Na verdade Ela não vem com a garrafinha A gente compra por fora Mas eles colocam já dentro Pra gente olhar, né? E aí, né? Acabei levando Ó, achei um máximo Agora eu não tenho mais desculpa Vê, gente? Eu não tenho desculpa mesmo Mas Desculpa aí pelos barulhos Vamos aqui, vamos Deixa eu tentar abrir aqui, né? Ó Ela é toda térmica E ela é bem grande Tá cheio de saco Aí tem esse bolso aqui Meu Deus Isso é difícil Com uma mão e a minha Ele não pega nem E tem esse bolso aqui Pera aí Ó, o outro bolso Ainda tem um espaçozinho aqui, ó A gente pode colocar o talher aqui preso Olha isso Ela é bem grande E é linda Agora vamos pras roupas Ó, gente Eu não comprei muita coisa Porque, tipo Eu já falei pra vocês Que eu não ia comprar muita coisa O meu intuito era mesmo Só dois shortzinhos Porque eu vou comprando aos poucos, né? E duas blusas Porém, eu comprei só uma blusa Por quê? Porque as blusas lá Eu não achei Com a qualidade tão boa Pelo preço que tava Tipo, uma blusa lá Tava 50 reais Sabe? E aí, essa daqui Essas de 50 reais Aí dão uma qualidadinha melhor As que tava lá de 40 Eu não gostei da Do Do material E aí, não compensava Então, eu vou procurar em outro canto E eu me apaixonei por essa Porque ela é maior Atrás Então, cobre o bumbum E na frente ela é compridinha também Aí eu comprei esse short aqui, ó Que eu gostei muito dele Que ele não é transparente E comprei esse Que eu fiquei apaixonada Real Ele é muito lindo Sério mesmo Aí tem um shortinho aqui Por dentro Porém, ele não é colado, né? O de dentro Mas ele é bem comportadinho E tem bolso também Aí eu comprei meia Porque eu tô precisando de meia E aí, é três pares de meia Ó São a preta, a cinza e uma branca E essa meia aqui Ela não tinha o meu número, né? Numeração é 38 Só tinha 41 e 44 Mas dá certo, né? Não vai ficar tão grande, não E aí, essas foram as minhas compras Justo com isso Pras crianças eu comprei Tá aí, ó Pro Henrique eu troquei o pijama por outro Esse aqui, ele é de manguinha Essa marca aqui, gente Ela é maravilhosa O tecidozinho dele E não é caro Deixa eu ver aqui, Henrique Ó 20, acho que é 23 reais Esse conjuntinho Lá na Saint-Michel Eu amo comprar as coisas Pras crianças lá na Saint-Michel Porque a qualidade é boa E o valor também Não é absurdo E aí eu comprei pra Melina Esse barizinho aqui Ai, esse macacãozinho, gente É a coisa mais linda Eu me apaixonei real Também não é caro Eu comprei de 35 reais E ele é bem gostosinho Sério Já falei pra vocês Do problema que a Melina tem Em questão a meia A sapatos, né? Então eu invisto em meias Ela tava precisando de meia real E aí Eu comprei E essa meiazinha Ficou a coisa mais linda, gente Ela é muito fofa E essa daqui, ó Que ela é mais compridinha também Como a Melina bagunça muito os pés Mexe muito o pé um no outro Sai todo o sapato dos pés E as meias se for curta também Aí eu comprei elas Com essa partezinha mais comprida Pra não ter esse problema E aí pras crianças, gente Foi somente isso Ah, tem esse calção aqui Que a Melina pegou Comprei esse calçãozinho também Pro Henri, ó Que ele tem bastante blusa nova Porém Os calções dele tá bem feinho Aí eu comprei um calçãozinho Pra ele poder sair também Ah, foi arrancado o preço, eu acho Mas ele foi vinte e pouco Se eu não me engano Tudo bem baratinho E a qualidade maravilhosa Olha que coisa linda, meu rapaz O Henri ama vestir roupa, gente É incrível E aí, essas foram as comprinhas Ai, meu Deus do céu Vem pra cá, Melina Vem Essas foram as minhas comprinhas Minhas escolhas Tô olhando aqui pra Melina Que eu tô preocupada E aí Eu espero que vocês tenham curtido De acompanhar esse vídeo E aí, né Durante a semana Eu vou mostrando pra vocês Não Não bata O Henri tá com uma coisa De bater na Melina Horrível, né Gente Não pode, meu amor Não faça isso com a neném Ela chora Enfim, peguei aqui a Melina Que o Henri Ao mesmo tempo que ama ela Ficar enganado demais Com a bichinha Mas é fase, né Eu sei que depois vai passar Hoje de manhã Ele estava dormindo abraçado Enfim, gente Eu espero que vocês tenham curtido De acompanhar esse vídeo Já vai deixando sua curtida Não se esqueça de deixar sua curtida, tá Se inscreve aqui no meu canal E até o próximo vídeo Tchau